Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! Eu começo! Não! Você sempre começa, Wizinho! Eu começo! Tá bom, pode começar! Eu vou ganhar de qualquer jeito mesmo! Então vamos ver! Erra! 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 Para, Wizinho! Não foi dessa vez, Wizinho! Foi muito ruim essa, Franzinha! Você derrubou só dois? Então vamos! Você vai derrubar um só! Vai lá! Arruma lá os dois, Franzinha! Tá, peraí! Vai, Wizinho! Só um! Erra! 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 Ai, Wizinho! Eu tô olhando bem no olho do bichinho, que eu vou acertar todos! Espera! Qual dos três olhos? Todos os olhos de todos! Então vai lá, Wizinho! Vai! Ah, Wizinho! Campeão do mundo! Quais, Franz? Ganhei! Ganhei! Derrubei quase todos! Agora você vai ver, Wizinho! Dessa vez eu vou fazer strass! Quero ver, então! Vai lá, Ruma! Ai, ai! Onde que eu vou dormir hoje, hein? Não consegui nem um papelão pra me dormir! Uhul! Hoje tem promoção de queijo no mercado! Vou lá comprar um queijinho pra mim! Desculpa, tio! Eu tava sentada aqui na frente da sua casa, né? Quer que eu vou embora? Nossa, tem uma criança na frente de casa! Cadê o seu papai e sua mamãe? Papai e mamãe? Ah, eu nem lembro deles mais! Uhul! É uma menina perdida! Tá, vem! Entra aqui comigo! Olha, você vai ser a minha filha até a gente encontrar os seus pais! Sério? Você vai cuidar de mim? Sim! Vem comigo! Vou te apresentar os meus filhos! Eu disse, eu disse que eu ia vencer dessa vez! Foi sorte, Franzinha! Sorte! Sorte aí, Franzinha! Oi, Paz! Opa aí! Quem é essa pessoa aí? Essa aqui é a nova irmãzinha de vocês! Mas é só por um tempo! Franzinha! O que é, Wizzinho? Eu não tô gostando dessa ideia, não! Eu também não tô gostando, não! Não, não, não! Eu tô vendo que vai dar errado isso! Eu tenho certeza! Nossa, faz tempo que você não toma banho, né? Franzinha, você empresta uma roupa pra ela tomar um banho, né? Uma roupa minha, Paz? Mas eu não conheço ela! E se ela tiver piolho e pegar na minha roupa? Ah, não se preocupa, não! Eu não tenho muito piolho! Só alguns! A hora que eu tomar banho, eles vão embora! Ui, ela tem piolho mesmo! Meu pai, vai pegar piolho na minha roupa! Eu não vou emprestar, não! Franzinha, você tem um monte de roupa! Não tem problema nenhum em dar uma pra ela, né? Mas... Vai lá logo pegar a roupa pra ela! Antes que eu te coloque de castigo! Tá bom, então! Segura aqui, Wizzinho! Depois eu tenho um brinquedo novo pra gente brincar! Pode ir lá com a Franzinha que ela vai te dar uma roupa, tá? Tá! Sei não, não sei! O que foi, Wizzinho? Ah, oi pai, nada não! Eu sei que você tá pensando em alguma coisa! Me conta, o que foi? O pai, então, eu tava pensando aqui... Não é estranho? Uma pessoa que a gente nem conhece, você fala que é nossa irmã? Mas, Wizzinho, ela é uma criança que precisa de ajuda! Você vai gostar dela, eu tenho certeza! Uhum, uhum, uhum! Nossa! Olha! Você nem parece a mesma pessoa! Ah! Isso! Tá, ele é assim daqui! Olha! Eles tão brincando de quebra-cabeça! Você quer brincar? Sim, sim! Eu quero brincar disso! Como que brinca? É assim! Você tem que juntar todas as pecinhas até formar um desenho! Então, vamos começar tudo de novo! Não! Não! Não, papai! Eu não acredito! A gente demorou muito pra fazer isso! Mas agora a gente vai fazer juntos com a sua nova irmã! Mas a gente estava quase terminando, papai! É! Mas também nem quero mais brincar disso! Nem eu não vou fazer tudo de novo! Vem aqui! Pode sentar! É... Eu acho que eles não gostam muito de mim, não! É que a Franzinha e o Wizzinho acabaram de te conhecer! Mas eles são muito legais com todo mundo! Ah! Então tá bom! Hum, que fome! Oi! O que você disse? Nada não! Não! Pode falar! Nada não! Fala! Pode falar pra mim! É que eu tô com fome! Faz tempo que eu não como! Então vem comigo que eu vou te dar uma coisa muito gostosa pra comer! Ops! Acho que não tem mais nada em casa pra comer! Precisa ir no mercado! Wizzinho! Eu vou precisar pegar a sua bolacha de chocolate, tá? Não, papai! É rapidinho! Vai! É rápido! Ela tá com fome, Wizzinho! Faz tempo que ela não come! Ó! Toma! Pode comer! O papai pegou a bolacha do Wizzinho pra dar pra ela! Eu vou esconder a minha! Pai! Hã? De volta minha bolacha! Wizzinho, deixa essa bolacha toda pra ela! Depois eu compro outra pra você! É? Tudo pra ela! É! Tudo! Você tá dando tudo pra ela! Eu esqueci de perguntar seu nome! Qual é? Ah! Meu nome é Marinette! Eu acho! Ô Wizzinho! Wizzinho! Aqui! O que foi, Franzinho? O que você tá fazendo aqui? Aqui, ó! Tá um pedacinho da minha bolacha! Tô me escondendo aqui porque senão o papai vai pegar a minha também! É! Ele tá dando tudo pra aquela menina! Tudo, Franzinha! Vem aqui embaixo! Vou conversar com você agora! Ô, Franzinha! Eu preciso falar isso com você! Eu tô um pouco irritado! Eu também, Wizzinho! Onde já se viu? Ele pegou o meu pacote de bolacha inteiro e deu pra ela! E pegou o meu melhor vestido pra dar pra ela também! É! E estragou o nosso quebra-cabeça! Ai, eu não tô gostando dessa menina não, Franzinha! Ela quer tudo pra ela! Não tá certo! Não! E outra! Ela nem é nosso irmão! O papai acabou de a conhecer! Ela é uma estranha! Verdade, Wizzinho! Além disso tudo, ela é chata! Não gosto dela! Eu não gosto também, Wizzinho! Ela nem brincou com a gente! Só queria nossos brinquedos! Aham! Aí, viu? Eu disse que eles não gostam de mim! É porque... Não, não! Não precisa explicar! Eu já entendi! Eles não gostam de mim! Eu vou embora! Não, não! Fica aqui! Fica aqui! Ela tá indo embora! Mas pra onde? Pai, pai! Pra onde que ela tá indo embora? Ela tá indo embora pra casa? Não! Ela não tem casa! Mas como assim? E os pais dela? É por isso que eu disse que ela ia ser a nova irmã de vocês! Ela se perdeu dos pais e nem lembra deles! Oh, oh! Fresinha! A gente precisa arrumar isso antes que ela vá embora e se perde de novo! Vem cá, meu simbão! Ei! 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 Ei, ei, ei! Oi, Marinette! Então, você não precisa ir embora, não! Eu não preciso! Mas vocês disse que não gostam de mim! É que... É que o papai tava fazendo tudo pra você! É! E ele não faz nada disso pra gente, sabe? Aí a gente ficou com ciúmes! Ah! Eu faço sim! Ah, é, papai? Então, qual foi o último dia que você brincou com a gente? Hum... Eu não lembro, mas não faz tanto tempo assim! Ah, é, né, papai? Não faz tanto tempo que você nem lembra! Uhum! Entendeu por que a gente ficou bravo? Mas a gente pode brincar juntos, né, Fresinha? É verdade! Eu tenho um monte de boneca! Sim! E eu tenho um monte de brinquedos de robô e de dança! Uhum! Ah, agora eu entendi! Tá bom! Vamos brincar! Vamos! Gente! E eu? Gente! Ah, eu vou assistir jornal, então! Uau! Não! Não!